É Virotão Descendo com as amigas balançando o rabetão Só diferenciadas pra colar no paredão A mão vai no chapéu e a outra vai no chão Chão, chão É laquejada, é bui na brasa Cê veja boa e aplica bichinha de gata É fuleiragem, vem pro esquema Esqueça tudo e reveste teu problema É Virotão Descendo com as amigas balançando o rabetão Só diferenciadas pra colar no paredão A mão vai no chapéu e a outra vai no chão Chão, chão É Virotão Descendo com as amigas balançando o rabetão Só diferenciadas pra colar no paredão A mão vai no chapéu e a outra vai no chão E aí sai a mordada É Virotão Descendo com as amigas balançando o rabetão Só diferenciadas pra colar no paredão A mão vai no chapéu e a outra vai no chão Chão, chão É laquejada, é bui na brasa Cê veja boa e aplica bichinha de gata É fuleiragem É fuleiragem, vem pro esquema Esqueça tudo e reveste teu problema É Virotão Descendo com as amigas balançando o rabetão Só diferenciadas pra colar no paredão A mão vai no chapéu e a outra vai no chão Chão, chão É Virotão Descendo com as amigas balançando o rabetão Só diferenciadas pra colar no paredão A mão vai no chapéu e a outra vai no chão Chão, chão É Virotão Descendo com as amigas balançando o rabetão É Virotão